A todos, em relação ao dia de ontem, não estava nada propício a isto mesmo, com a chuva, mas quando Deus quer e o homem sonha, as coisas podem acontecer. E por isso nós temos um dia de sol, já é oportuno para assim podermos estarmos todos juntos. A benção que pedimos a Deus é também a proteção que vos possa proteger nos caminhos da vossa vida. Com aquilo que cada um gosta, com este bem comum, cada um de nós tem o seu gosto pessoal, pelas motos, pelos motociclos, por tudo aquilo que também faz parte da nossa vida, do nosso gosto pessoal. Que Deus nos acompanhe hoje e sempre e nos guie nos caminhos da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para reunir todos os que andavam dispersos. Por conseguinte, tudo o que contribui para que os homens se unam entre si, corresponda aos desígnios de Deus. Já que a construção de novas vias e o progresso técnico aproxima os homens, subrimindo a separação entre eles, provocada por inúmeras situações, montanhas, rios e mares, ou simplesmente pelas grandes distâncias. Pois pedimos, Senhor, a vossa bênção, para que todos aqueles que usarem estes veículos como meio de transporte, nos seus trabalhos, momentos de lazer, possam assim encontrar sempre na vossa bênção, esperança, cuidado máximo para que assim possam receber a vossa proteção. Ele que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus de misericórdia, que em qualquer parte da terra quiseste aproximar o homem, dignai-vos guiar todos estes que hoje se aproximam do vosso tempo, por seu guia e companheiro, para que em todos os caminhos da sua vida livrai-os dos perigos, socorrei-os nas necessidades, fazei tudo para que se sintam amparados pela vossa mão, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus que na vossa infinita sabedoria realizaste obras belas e grandiosas, nós vos pedimos por todos os que usarem estes veículos, para que percorram hoje o sempre, o seu caminho com precaução e segurança, com prudência, tornem seguro o caminho dos outros, e quer nas viagens de descanso, quer nas de trabalho, sintam sempre a companhia de Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Unidos neste gosto comum, rezamos também a Deus, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estejas nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos lhe reche, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos aqueles que têm ofendido, virá-nos as vezes que ir em tentação, e virá-nos do mal. Amém. Concluímos então, o Senhor vos dirija hoje e sempre, na paz, para que possais alcançar todos os vossos sonhos. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa festa para todos vós. Parabéns por teres vindo cá. A Igreja também fica feliz por isto mesmo, porque somos uma Igreja para todos, crentes e não crentes, os que vivem mais próximos ou menos próximos, mas que deixá-nos abençoar, por este Pai comum, que é Deus, que connosco caminha todos os dias, e que nos guia com a sua luz. Um bom dia para todos, e uma sábado de palmas para todos. Obrigado. 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 Agora pedi-me pôr as notas a trabalhar, que é para a gente ouvir, está amanhã aqui um bocadinho. Pode ser? Tudo. Está bem. Obrigado. 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 Obrigado.